Ela não bebeu, ela não bebeu, ela não bebeu quase nada Começou a noite e só parou pela madrugada E na minha casa ela chegou, e na minha cama ela se jogou Comigo a noite inteira ela fez amor Dormiu o dia inteiro e só pela tarde que se acordou Ela não bebeu, ela não bebeu, ela não bebeu quase nada Começou a noite e só parou pela madrugada E quando me viu ela perguntou, aonde será que eu estou? Você tá na minha casa o meu amor Foi na geladeira e pegou um uísque, uma cerveja e um amendoim Só sei que ela bebeu e mais uma noite esqueceu de mim Ela não bebeu, ela não bebeu, ela não bebeu Quase nada Começou a noite e só parou pela madrugada E quando me viu ela perguntou, aonde será que eu estou? Você tá na minha casa o meu amor Foi na geladeira e pegou um uísque, uma cerveja e um amendoim Só sei que ela bebeu e mais uma noite esqueceu de mim Ela não bebeu, ela não bebeu, ela não bebeu Quase nada Começou a noite e só parou pela madrugada Ela não bebeu, ela não bebeu, ela não bebeu Quase nada Começou a noite e só parou pela madrugada Começou a noite e só parou pela madrugada Começou a noite e só parou pela madrugada